Tem 12 processos, frator 8.500, 577, 2014, dígito 11. Resultado da primeira revisão autárrafa periódica da CERTEL Energia Cooperativa de Distribuição de Energia do Teutônia, a vigorar a partir de 26 de junho de 2014, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 10 de 2014. O diretor relatou, Dr. Reif Barros. Após a conclusão desse reajuste tarifário, vamos começar agora os processos de revisão tarifária. Os contratos de permissão 033 de 2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da CERTEL, define a data de 26 de junho de 2014 como a data em que deverá ser processada a primeira revisão periódica. Dessa forma, foi encaminhada a CERTEL o ofício circular nº 04-2014 da SRE, em 12 de fevereiro de 2014, por meio da qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 5 de março de 2014, o processo foi a mim distribuído. Na 13ª reunião pública ordinária de 2014, realizada em 23 de abril de 2014, a diretoria da ANEL decidiu instaurar uma audiência pública por intercâmbio documental de 24 de abril a 24 de maio de 2014, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CERTEL, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014. A SRD, mediante nota técnica 025-2014, de 7 de abril de 2014, recomendou que fosse adotado o valor da perda da distribuição no cálculo da revisão tarifária da CERTEL de 9,61% em relação à energia injetada à medida. A SRD, por intermédio da nota técnica 203-2014, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da CERTEL, é o relatório. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário conforme determina o contrato de permissão nº 033-2010. O fator X a ser considerado no reajuste da CERTEL até a próxima revisão tarifária é de 3,15%. A tabela 1 abaixo mostra o cálculo do fator X, onde a componente PD contribuiu com 1,15% e a componente T com 2,0%, dá um total de 3,15%. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. O reposicionamento tarifário da CERTEL calculado pela SRE, incluindo os componentes financeiros, é de 7,15%, sendo menos 8,08% referente ao cálculo econômico e 0,93% referente aos componentes financeiros. Com a retirada dos efeitos financeiros do reajuste de 2013, o que equivale a 0,51%, o efeito médio para os consumidores resulta em menos 6,64%, decorrente das componentes menos 8,08%, mais 0,93% e menos 0,51%. A tabela 2 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. A diferença na avaliação entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre, basicamente, da adoção da estrutura tarifária da ASSU para a abertura tarifária da CERTEL, conforme o procedimento previsto no PRORETE. E na tabela 2 é apresentado o efeito médio em menos 6,64%, decorrente de menos 2,94% para a tensão e menos 8,63% para a baixa tensão. Sobre a parcela A, na ocasião da revisão tarifária das permisionárias, a metodologia estabelece que deverá ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da sofridora. Para a tarifa de uso do sistema de distribuição, a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permisionária ser de 110% da tarifa da principal sofridora. Dessa forma, apurou-se que os descontos a serem estabelecidos para o primeiro ciclo da região tarifária da CERTEL, considerando as tarifas de suprimento da ASSU e RGE, seriam, Primeiro, 60,49% da tarifa de energia nível A3 da ASSU, 54,61% da tarifa de energia nível A4 da RGE e 0% na TUSD. A energia requerida é obtida a partir do mercado de venda da permisionária nos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionado das perdas regulatórias. Cabe a Anel definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que leve em consideração o desempenho da permisionária nos segmentos de perdas que têm a maior gestão. O limite de perdas regulatórias admissíveis é o valor fixo para todo o ciclo da revisão tarifária conforme o submódulo 8.1 do PRORET. Para a CERTEL, a ASRD calculou as perdas técnicas pelo método simplificado de cálculo e resultou em 9,61% sobre a energia injetada do valor referente ao mínimo histórico, conforme nota técnica nº 25-2014, de 7 de abril de 2014. Como resultado, foi atribuído o valor de R$ 26.486.440,84 para a compra da energia, já contemplando o processo de 2014 da ASSU e do valor de 2014 da RGE. No caso do custo de transporte, a aplicação da metodologia resulta no valor de R$ 11.627.959,11, enquanto a parcela B compreende os custos relativos à atividade de distribuição na energia elétrica. Trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537-2013. No cálculo realizado pela SRE, a parcela B resultou em R$ 40.556.465,81, cujos componentes estão detalhados na tabela 3. Na tabela 3 da parcela B, os custos com OIM representam R$ 20.249.082,78, que se consiste em custos operacionais e custos irrecuperáveis. O custo anual dos ativos em R$ 15.429.082, e a parcela B, um custo de R$ 36.668.165, deu no final um VBP de R$ 40.556.465,81. Para efeito da motricidade tarifária, as receitas adicionais obtidas pela profissionária, ou seja, outras receitas, serão deduzidas da parcela B calculada no momento da revisão, exceto aqueles provenientes da ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos, que terão tratamento específico. Portanto, a outra receita corresponderá à soma das receitas presumidas de cada serviço, onde esta deve levar em conta uma análise do faturamento de cada empresa. Na tabela 4, apresenta os valores de outras receitas consideradas nesse processo. Então, foram considerados serviços cobráveis, na faixa de R$ 141.098,56, e encargo de conexão em R$ 1.664,16, dando um total de R$ 142.762,72. O valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica encerra um conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários financeiros que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não integram a tarifa econômica, pois se referem a valores positivos ou negativos para serem pagos e recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses de subsequente reajuste ou revisão de tarifária. Nesta primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, destaca-se como componente financeiro a neutralidade de encargos e custos com a implantação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. A tabela 5 mostra os valores de financeiros para o próximo ciclo. Entretanto, a maior parcela se refere ao ajuste financeiro do CUSI Energia, que é objetivo a capturar a diferença entre os valores contemplados nas tarifas iniciais da permissionária e o valor pago por esta as supridoras nos últimos 12 meses, coincidência de PIS e CONFINS. Então, a tabela 5, os componentes financeiros, o CUSI neutralidade, o Manual de Comunidade, a compensação de que fique, dá um total de R$ 908.899,16. Na tabela seguinte, a 6, apresenta o resultado da revisão tarifária. A tabela, ela basicamente faz um resumo dos valores de AGR, CCC, TFC, CDS, PROINFA, PID e ONS, que dá um total de 12,80%, que corresponde a uma participação no IRT de 0,62%. Com relação à energia, a variação foi de 72,6% e implicando numa participação no IRT de 12,26%. O transporte da energia foi negativo, menos 6,8%, impactando em valor negativo de 0,94%. No final, quando considera a parcela A em 11,24% e a parcela B, menos as outras receitas, no valor de menos 20,03%, temos o valor final da revisão tarifária econômica em menos 0,8%, negativo. Quando se incorporam os financeiros, PIS, COFINS, compensação de que fique e manual de contabilidade, isso dá um total de financeiros de 0,93%, quando somado com menos 8,08%, chegamos a um valor final negativo de 7,15%. Observa-se na parcela A, uma variação de 33,65%, 60%, que impactou em 11,94% do índice de reajuste tarifário. Tal aumento se deve, especialmente, à variação do custo de energia, que subiu 72,60%, causando um impacto tarifário de 12,26% percentuais. O aumento de 42,58% na tarifa de energia em A3 da ESSU foi a principal causa do aumento do custo de energia. Vale destacar também a redução nos custos de transporte que ocorreu devido à redução do TUS em A3 da ESSU, principal subredora. Essa tarifa reduziu, em fase da alteração da estrutura tarifária da ESSU, durante seu processo de revisão tarifária em 2013, efeito esse que só pôde ser sentido no processo de revisão tarifária de 2014 da CERTEL, por causa da alteração da forma de cálculo dos custos de transporte que ocorrem na revisão tarifária da inspecionária. O resultado final pode ser assim representado. A figura 1 mostra o processo de revisão tarifária sobre a receita, e, nesse caso, nós apresentamos aqui a composição da parcela A, que corresponde, em 2013, em R$ 29,65. No reajuste anual de 2014, seria R$ 32,25. E, quando você vai para o reajuste tarifário periódico, daria 43,10% em relação à parcela A, e R$ 40,41, desculpe, em relação à parcela B. A proporção observada entre a parcela A e a parcela B, na receita requerida do reajuste tarifário de R$ 2,1 milhões, e na revisão tarifária, é apresentada na figura, nota-se o aumento da participação da parcela A e uma redução da parcela B. E essa constatação é, basicamente, por conta do custo da energia. No reajuste tarifário de 2013, a parcela A corresponde a 35%, e quando, para a parcela B, esse valor corresponde agora a 51,40%. No caso da parcela B, menos outra receita, em 2013, corresponde a 65%, e em 2014, a 49%. 49%. Ou seja, nós verificamos um decréscimo da parcela B, da O de quase 10%, e um aumento de mais de 15% da parcela A. A título de informação, a figura 3 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da CERTEL, comparada à sua principal surpreidora. Então, quando nós consideramos os valores da tarifa da CERTEL, junto com os valores da tarifa da ASSU, a sua principal surpreidora, nós observamos que, se em junho de 2011, eles estavam mais ou menos dentro da mesma ordem de grandeza, a partir de junho de 2012, observamos uma derivada negativa, mas mantendo a mesma proporção, de 2013 a junho de 2013 também, há uma pequena elevação, mas mantendo a mesma proporção, mas aí há um descasamento total, quando nós passamos para junho de 2014, uma vez que a tarifa da ASSU vai a R$ 340,00, e a tarifa da CERTEL chega a R$ 270,00, basicamente. Em relação às contribuições da audiência pública, desde 2014, a CERTEL encaminhou um total de 14 contribuições, das quais 7 não foram acatadas, 3 foram parcialmente acatadas, e 4 foram totalmente acatadas. Cabe destacar que as contribuições que tratam do coeficiente da fórmula de base de anuidade regulatória, da remuneração de capital, dos índices de atualização, não são objeto da audiência pública em questão. Tais questões já foram exaustivamente discutidas durante a audiência pública 019-2011, pois fazem parte da metodologia da razão tarifária ordinária estabelecida no submódulo 8.1 do PRORETE, aprovada através da Resolução 5.37-2013. Não foi observado, na argumentação apresentada pela CERTEL, razões para o afastamento da aplicação dessa metodologia, já utilizada nos processos de razão tarifária em todas as demais permissionárias. Destaca-se também a contribuição nº 7 da CERTEL, por meio da qual a permissionária solicita que seja considerada um componente financeiro que restitua os valores de desconto do sistema de distribuição referente às PCHs Saltos Forqueta, Rastro de Alto e Boa Vista. De acordo com a permissionária, no cálculo do mercado de referência dos reajustes de 2011 a 2013, não teriam sido considerados os descontos tarifários que estas usinas teriam direito. Ao analisar a questão, a SRE verificou que, até 28 de junho de 2013, a permissionária não havia solicitado tarifa para as PCHs em questão. Portanto, até esta data, não há como sequer considerar qualquer receita no mercado de referência da permissionária. A legislação vigente, após 28 de junho de 2013, estabelece que os descontos tarifários são cobertos pela CDE. Desta forma, a componente financeira, a partir de junho de 2013, já está considerada no cálculo da subvenção da CDE. Ainda sobre a subvenção da CDE, nos termos do inciso 7º do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, e conforme dispõe o Decreto nº 7.891, de 2013, a CDE, além de suas últimas finalidades, deve custear descontos e incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação e agricultura em horário artificial, serviços públicos de água e esgoto e saneamento, distribuidora com mercado próprio inferior a 500 gigantes de hora a ano, classe rural, subclasses cooperativas de eletroficação rural e serviços públicos de irrigação. Conforme o artigo 3º do Decreto nº 7.891, de 2013, a Eletrobras deve repassar o montante mensal de recursos da CDE a cada distribuidora visando custear o referido desconto tarifário retirado da estrutura tarifária. Para definição dos valores mensais de subsídios a serem repassados, a SRE utilizou o mercado considerado no período de referência deste processo tarifário. Sendo assim, o valor mensal de R$ 558.198,08 será repassado pela Eletrobras da distribuidora no período de junho de 2014 a maio de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente. Esse valor contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de abril de 2003 a maio de 2014. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.000577, 2014, dígito 11, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa no sentido de, primeiro, homologar a revisão tarifária da Sertel Energia Cooperativa de Exposição de Energia Teutônia com índice de reposicionamento tarifário negativo de 7,15%, que inclui os componentes financeiros e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,64%, sendo de menos 2,94% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 8,63% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Segundo, homologar o valor de referência da espécie regulatória de 9,61% em relação à energia injetada, definir os componentes PD de 1,15% e T de 2%, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores e usuários da Sertel, e, finalmente, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à permissionária para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão. Bem, aqui, eu fico preocupado com essa questão que o doutor se levantou no gráfico do item 27, que vinha realmente numa certa paridade a tarifa da supridora com a cooperativa e nesse processo, no último processo da SSU e esse agora da cooperativa, isso aponta numa direção de descasar essa coerência da tarifa das duas, o que é preocupante, particularmente em função até do tipo de mercado da cooperativa. Não parece ser razoável a tarifa dela ser tão menor do que a SSU. Então, acho que é algo que a gente tem que realmente revisitar. Eu acho que isso é muito em função do... Porque teve um reajuste muito forte da S, né? E aqui, acho que o valor da energia não está todo representado aqui. Ela vai representar no próximo. Acho que nós vamos ter um dente ao contrário na próxima que vai recompôs daqui. Pois é, mas de qualquer sorte... Isso é ruim, isso é muito ruim. Esse comportamento é muito errático. Muito ruim. Bem, mas precisa ser realmente analisado. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da Sertel Energia, cooperativa de distribuição de energia Teotone, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,64%, sendo de menos 2,94% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 8,63% para aqueles conectados em baixa tensão. Homologar o valor de referência das perdas regulatórias em 9,61% em relação à energia injetada. Definir os componentes PD de 1,15% e T de 2%, do fator X. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores usuários da Sertel. E homologar o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras à permissionária para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.